Dá-me um pedaço de ti Trago o teu cheiro na minha memória Ainda me lembro quando te pedi Cada vez que te provo fazemos história Estamos entre amigos, vamos partilhar Vamos passar mais tempo juntos Dá-me uma fatia da tua amizade Não deixas que acabe Telepisa Dá-me uma fatia da tua felicidade Toda a gente sabe Telepisa Dá-me um pedaço de ti Confesso que quero sentir o teu calor Ainda me lembro quando te vi Fiquei logo apaixonado pelo teu sabor Estamos entre amigos, vamos partilhar Vamos passar mais tempo juntos Dá-me uma fatia Dá-me uma fatia da tua amizade Não deixas que acabe Não deixas que acabe Não deixas que acabe Dá-me uma fatia da tua felicidade Toda a gente sabe Toda a gente sabe Toda a gente sabe Dá-me uma fatia da tua amizade Não deixas que acabe Não deixas que acabe Dá-me uma fatia da tua felicidade Toda a gente sabe Toda a gente sabe Não deixas que acabe 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 Obrigado.